Temos aqui uma equação e duas raízes para reduzir. Pelo método de Brio, vamos colocar os números equivalentes à equação e uma das raízes. Poder ser menos 1 ou 1. Escolhemos primeiro menos 1. 1 vezes menos 1, menos 1, mais 1, mais menos 2, menos 3. Menos 3 vezes menos 1, 3, mais 1, 4. Menos 2 vezes menos 1, 2, mais 2, menos 2, mais 2, é equivalente ao zero. Temos mais zero. Repetindo o processo aqui até a equação de segundo grau. Pela equação de segundo grau, fizemos passo. Delta igual ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Substituindo, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 2. Menos 2 ao quadrado, igual a 4. E aqui, dando igual a menos 8. Tendo delta igual a menos 4. X igual a 2, mais ou menos, é raiz de menos 4. Raiz de menos 4, restituimos para ficar melhor. 4 vezes menos 1, sobre 2. X igual a 2, mais ou menos, raiz de 4, vezes menos 1, que é igual a I. 2 mais ou menos 2, que é a raiz de 4. Menos 1, igual a 2, sobre 2. 2 mais ou menos 2, I sobre 2. X igual a 1, mais ou menos I. X igual a 1 mais I, 1 menos I. E a solução final, menos 1, 1 mais I, 1 menos I. 2, 1 menos I. 1, 2 mais ou menos 7, 1. 2, 3, 3.